Depois de uma noite de amor Me fez feliz, hoje me faz chorar Os beijos e abraços, carinhos e amassos Só restou a saudade daquela covarde Minha experiência falhou Naquele colchão não existia amor Eu caí feito menino Minha experiência falhou Naquele colchão não existia amor Eu caí feito menino Foi docente e acabei iludido Depois de uma noite de amor Ela foi embora Tudo que havia entre nós Ela jogou fora Ela não era uma atriz Mas soube a tua Ontem quem me fez feliz, hoje me faz chorar Os beijos e abraços, carinhos e amassos Só restou a saudade daquela covarde Minha experiência falhou Naquele colchão não existia amor Eu caí feito menino Minha experiência falhou Naquele colchão não existia amor Eu caí feito menino 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 Minha experiência falhou Naquele colchão não existia amor Eu caí feito menino Minha experiência falhou Naquele colchão não existia amor Eu caí feito menino Eu caí feito menino Foi docente e acabei iludido Eu caí feito menino